Após um pedido do primeiro-ministro da Índia, a ONU, Organização das Nações Unidas, estabeleceu o dia 21 de junho, ontem, como o dia internacional da yoga. Ou seja, a data de ontem simplesmente é acessível, simples e acessível, a prática oferece inúmeros benefícios para a saúde do corpo e da mente. Vocês fazem yoga? Não, nunca fiz. Eu faço. Pamela Domingues visitou uma aula de yoga que conta com ajudantes especialíssimos. Vamos acompanhar juntas. Prepare-se porque o fofurômetro do programa Mulheres está prestes a explodir. Nós vamos conferir agora um movimento que vem crescendo no mundo e que desembarcou no Brasil. Aula de yoga com animais. Uma aula deliciosa para os humanos e muito especial para os pets, já que aqui o objetivo dessa prática é encontrar um lar para essas fofuras. Como surgiu a ideia de criar essa fofura de aula, aula de yoga com cachorro? Bom, o estúdio já era pet friendly e eu estava em busca de um cachorro para adotar. E uma amiga é voluntária na desabandone e ela sempre me mandava os cachorros disponíveis para adoção. E a gente pensou por que não unir as duas coisas que as pessoas amam, que é cachorro, yoga e ainda ajudar os cachorros que estão para adoção. Essa é a terceira edição dessa aula super especial. E qual o resultado que vocês tiveram nas outras aulas? Muitos animaizinhos foram adotados? Olha, na primeira edição a gente teve quase todos os animais doados. Acho que sobraram três só que não tiveram um lar. E na última também. Um objetivo é ajudar a ONG de maneira financeira, então parte das vendas da aula é doada à ONG. E durante o dia a gente também tem a feirinha de adoção, então os cachorros que estão aqui praticando estão disponíveis para adoção. E durante a prática de yoga, a ideia é não agarrar os animais, né? A gente tem que se controlar, praticar e deixá-los livres. Sim, a gente acaba trabalhando um pouquinho em desapego também, né? Eles ficam soltos e durante o tempo todo, durante a aula, tem voluntários dentro da sala para limpar as sujeiras que acontecem. E uma das coisas também que a gente tem dentro do yoga que é também essa abstração dos sentidos. Então também tentar focar na prática sem ficar olhando o que está acontecendo em volta, né? Ao mesmo tempo que também a gente oferece essa oportunidade de poder aproveitar esse ambiente de muito amor e de muita alegria. Então é uma prática um pouco mais descontraída. Apesar de ser uma prática diferente, porque não tem muita cobrança de se você está fazendo a postura do jeito certo, porque todo mundo fica parado mexendo com os cachorros, ou então os cachorros atrapalham a sua postura, o pessoal fica um pouco mais presente aqui, esquece mesmo do mundo lá fora, porque é uma prática muito leve, feliz e todo mundo adora os cachorros. Pelo menos quem vem aqui, né? O contato com os animais, ele acessa o nosso sistema límbico e o nosso sistema límbico é responsável pelas nossas emoções mais instintivas. Então libera a endorfina, que está conectado com a nossa sensação de bem-estar, né? Tirando a irritabilidade, os estresses, diminuindo todos esses índices de depressão, enfim, todos esses problemas que a gente lida com o dia a dia. E aí se no meio da aula, né? O participante se apaixonar por um pet, vocês têm todo um processo para que essa adoção seja consciente? Sim. Terminando a aula, a gente faz um processo de entrevista com a pessoa, a gente reforça a responsabilidade de doar um animal, né? É uma vida, principalmente filhote, ele é bonitinho na hora que você passa uma horinha com ele lá, mas ele vai crescer, ele vai destruir sua casa, vai ser difícil, vai ser uma adaptação. É difícil, né? Não se seduzir por um olhar assim. Vamos para a aula então, galera? Vocês estão prontos para praticar yoga? Quero só ver as posturas. Eu não vou conseguir mudar de posição. Essa aqui é a minha posição para a aula. Tá feito. Acordei, acordei. Vai começar a aula. Música Música Ai, não aguento, mas não aguento, não aguento. Todos estão pra adoção, viu? Ou estavam, não sei porquê. Em casa eu faço yoga, a água tenta por baixo, me dá rasteira, lando minha cara, dá rabada. Ela participa do jeito dela. Participa do jeito dela. Quer participar, não é? Todos pra adoção, interessante demais. Música 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 Música